Filho de Deus, bem-vindo ao podcast Língua Sem Vergonha. Este podcast não era o quê? Maravilhoso, que trabalha a sua língua, que é realmente sem vergonha. E hoje, meu filho, nós trabalharemos, na verdade, aí as suas duas línguas, se é que você me entende. Por quê? Porque trataremos dos erros de português que afastam o crush. Pois é, trataremos desses erros, tá bom? Porque, olha, qual que é o meu interesse aqui? Meu interesse é aumentar a sua pegabilidade, entendeu? Eu quero te deixar mais pegável. E a língua, nesse quesito, é muito, muito, muito importante, entendeu? Você pode até não acreditar, mas existe uma coisa que se chama decepção ortográfica amorosa. E eu não quero que você cause essa decepção na pessoa aí com a qual você está conversando e tal, você ir no WhatsApp, papapá, e é isso. Comecemos, então, com o erro, o pior dos erros, que é o tal do menas. Anote aí, meu filho, eu falarei de erros básicos, tá? Menas. Você não pode usar menas. Menas não existe, tá? É, comprei menos roupas hoje. Não! Comprei menos roupas hoje. Menas não vai para o feminino. Simples assim. Anote isso, tá? Depois, ó, quando acabar este podcast, você vai decorar isso igual tabuada, tá? Cola no podcast, viu, meu filho? Então, tá. Menas. Menas não existe, tá? E um outro erro muito comum é o tal do... Ela está meia cansada. Eu acho que quem fala menos deve ser parente de quem fala meia cansada, tá? Meia cansada é o que está no seu pé, no pé do seu marido aí, entendeu? Você aí que é casada. É a meia cansada, porque a meia furada, velha, está cansada essa meia, entendeu? Agora, ela está meio cansada. Por quê? Porque meio, quando significa mais ou menos, um pouco, meu amor, não vai para o feminino, tá? Grave isso. Se o meio significar mais ou menos, ele não pode virar meia, ok? Fechou. Mara o quê? Maravilhoso. Agora, precisamos falar também de você aí, que vai chamar a garota para sair. Escreve assim, que tal a gente, a gente ir jantar? E esse é a gente junto. Filho de Deus, a gente junto é a gente sanitário, né? É o agente do FBI, tá? O agente, sinônimo de nós, ele é separado. E aí você vai me perguntar, mas a gente é certo, Cíntia Chagas? Essa pergunta surge muito. É, é correto, só é informal, tá? Mas é correto, você pode escrever a gente sim, falar a gente sim, desde que seja a e gente, tá? Duas palavras, e não a gente junto, que aí é a gente do FBI. Ok, meu filho, anote. Outro erro comum. As pessoas confundem muito o mas com o mais. Pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Mais com I é adição, tá? Ela é mais romântica do que amiga, tá? A ideia aí é de mais, tá? De adicionar, é, 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 é... Você tá intensificando, eu fico até gaga, você tá intensificando a coisa, entendeu? Agora, o mas, ele é sinônimo de é mas, porém, contudo, todavia, não é tanto, entretanto. A ideia aí é de oposição, é o que a gente chama de conjunção adversativa. Mas você nem precisa saber disso, tá? Repare que eu nem estou colocando nomes aqui, advérbio, adjetivo, nananã, porque não precisa. Pelo menos, neste momento aí, aqui, pra que você aprenda, ok? Então, filho de Deus, o mais com I não pode ser utilizado no mesmo local em que você deveria colocar o mas, tá? O porém, mais com I é adição, ok, filho de Deus? Maravilha, anote. Outra aberração linguística é o tal do seje, né? Ai, pra que o seje aceita, é preciso, sei lá o quê, seje não existe. E se seje não existe, meu bem, esteje, também não existe. Então, repita comigo, seje não existe, vai lá, tô esperando, vai, vai. Seje, seje não existe, a gente pode fazer um mantra até, né? A palavra seje não existe, mais uma vez. A palavra seje não existe, entendeu? Vai, fale, fale, isso, eu quero ouvir, quero ouvir, vai. Seje não existe, lindo, tá lindo isso. Agora vamos, esteje, esteje, esteje não existe, entendeu? Esteje, seje, não existe, entendeu? Tem uma coisa aí que colocar na sua cabeça, como outras que já devem, né? Enfim, tá? Seje, esteje, não. Seja, esteja. Para que eu seja aceita. Para que eu esteja bem. Fechou? Maravilha. E nada a ver cometer erros de português, né? Esse nada a ver, filho de Deus, você sabe escrever? Hã? Pelo amor de Deus. Você pode até colocar esse vídeo aí para os seus amigos, ou esse podcast, para os seus amigos ouvirem. Aí um vai olhando para o outro assim, olha, vamos ver se eu acerto, vamos ver se você acerta e tal, sei lá, né? Ou então você chama o crush, que aí você já faz um teste aí já de língua, né? É o seguinte, nada a ver. Como que você escreve nada a ver? Nada, a palavra nada. Depois o a e depois o ver, né? E as pessoas escrevem muitas vezes nada e depois a ver com H, do verbo haver, e não faz o menor sentido, tá? Nada a ver. Nada, depois a, depois ver. Nada, nada que ver. Entendeu? Ok, filho de Deus? Maravilha. Outro erro muito comum é o tal do... Eu vou ali comprar 500 gramas de presunto. Meu filho, não é 500 gramas de presunto, é 500 gramas. Repita comigo, 500 gramas. 500 gramas. 500 gramas. Tá? Grama, nesse sentido aqui, de peso, não vai para o feminino, tá bom? Entendeu? Grama no feminino é a grama ali do vizinho, que é sempre mais verde. É impressionante isso, né? Vamos falar a verdade? Como que o Instagram faz a gente achar que a grama... Esse é a gente, esse é a gente separado, maravilha. Faz a gente achar que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? A gente olha ali a vida da pessoa, acha que a vida dela é maravilhosa, perfeita, não. Mas não, gente, é porque na verdade é uma vida editada, né? É uma vida editada, é só isso, tá? Fique atento, fique atento. Então, de que que eu tô falando? A da grama. Exatamente. Essa grama do vizinho, que é sempre mais verde, é a grama, tá? Agora, o que você compra ali, a mussarela, que é com cedilha inclusive, mussarela não é com dois S's, tá? A mussarela, ou então com Z, né? A mussarela com cedilha que você compra, você compra 300 gramas. 200 gramas. Tá bom, filho de Deus? Maravilha. Depois a gente tem aqui o tal do pra mim fazer, né? Eu poderia falar assim, mim não faz nada, né? Ainda poderia fazer piadas aqui e tal. Mas é o seguinte, o pra mim fazer, ele pode até existir. Que, Cintia Chagas? Sim, ele pode até existir. Mas quando ele existe, ele tem uma vírgula. Entendeu? Como assim? Vamos lá. Quando que o pra mim fazer estará correto? Bem, da seguinte forma. Para mim, vírgula. 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 Fazer exercícios é fundamental. Ponto final. Para mim, vírgula. Fazer exercícios é fundamental. Entendeu? O que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que eu fiz? A frase mesmo é, fazer exercícios é fundamental para mim. Ponto. Só que aí eu peguei o para mim, tuf, ainda tem efeito sonoro, tuf, e coloquei na frente, né? Então eu coloco uma vírgula. Para mim, vírgula. Fazer exercícios físicos é fundamental. Isso é uma coisa. Isso está correto, tá? Agora, onde ocorre erro, né? Que todo mundo erra. É quando as pessoas utilizam esse para mim, usando aí o mim como sujeito. Ai, Cintia, eu nem sei o que é sujeito. Calma, né? Isso aqui é só um podcast. Eu não vou aqui ficar ensinando o que é sujeito. Isso eu ensino no meu curso. Mas assim, é quando esse mim é o praticante da ação verbal, tá? Por exemplo, preciso de dinheiro para mim comprar sapato. Não dá, né? Preciso de dinheiro para eu comprar sapatos. Entendeu? Min não vai comprar os sapatos. Quem vai comprar os sapatos? Eu. Então, preciso de dinheiro para comprar sapatos, ok? Ou para eu comprar sapatos. Agora, né? Que a gente vive esse período aí de pandemia. E esse período em que as vendas pelo WhatsApp aumentaram demais. Eu vejo muito, muito, muito vendedores escrevendo assim. Mande o seu endereço para mim te mandar as peças. Pelo amor de Deus, né? A pessoa que vai mandar. Então, para eu te mandar as peças. Para eu mandar as peças para você. Entendeu, filho de Deus? É isso. Mara o quê? Você não contava com essa, né? Você achou que o para mim fazer fosse sempre errado. Se houver vírgula, né? Tá. Outro erro muito comum. Erro que causa uma decepção ortográfica amorosa. Horrorosa. É o tal do com certeza junto. Eu quero saber quem foi o filho de Deus que inventou esse com certeza junto. De onde vocês tiraram isso, gente? Né? E aí, também, ó. Parente de quem escreve com certeza junto. É quem escreve, de repente, junto e com dois R's. A pessoa tá arrasando. Ela acha que tá arrasando. Ela vai lá e coloca dois R's ainda por cima, pelo amor de Deus. Né? Com certeza é separado. E de repente é separado. De o quê? Repente. Hum, entendeu? De o quê? Repente. De repente. De repente. Falando ainda de erros ortográficos que causam uma sensação horrorosa na pessoa que lê, né? Aí no seu crush. Temos aí a palavra kiss. Por exemplo. Eu quis, eu quis ficar com ele. Não quero mais, né? Eu quis ficar com ele. Não quero mais. Aí a pessoa vai lá e escreve kiss com Z. Gente. Kiss com Z é quiz. Entendeu? Que é aquele troço que eu faço. Aquele troço que é trem da mineira. Que é aquele troço que eu faço no Instagram, tá? E que muitas pessoas, inclusive, erram bastante. Tá? Isso é quiz com Z, ok? Eu quis, do verbo querer, o passado aí do verbo querer, pelo amor de Deus. É com S, tá bom, filho de Deus? Um outro erro. Vamos lá. Já falei em outro podcast sobre isso, mas gostaria de salientar. É como estamos tratando aqui dos erros que você não pode cometer de jeito nenhum, dos erros básicos aí no seu processo de pegação, né? Eu não posso deixar de falar do tal do viagem com G e do viagem com J, tá? Viagem com G é o quê? É a viagem em si. É a coisa, tá? Não entendi, Cintia. Eu gostaria que você me desse um nome. É o substantivo, tá? Então, por exemplo, a viagem foi maravilhosa. Tá? Com G. Ai, que saudade de fazer uma viagem. Com G. Entendeu? É o ato, né? De viajar em si, tá? Viagem com G, substantivo e tal, não, não, não. Maravilha. Viagem com J, filho de Deus, já é o verbo. É o verbo conjugado. Como assim? Para que eles viajem bem, para que eles viajem bem com J, é necessário um seguro de viagem com G. Entendeu? Para que eles viajem bem, que eu viaje, que tu viajes, tudo com J, que ele viaje. Entendeu? Então, que eles viajem. Eu adoro quando vocês completam o que eu falo, porque eu sei que vocês estão completando. Que eles viajem. Lindo isso. Que eles viajem. Maravilhoso. Entendeu? Então, para que eles viajem bem com J, é necessário um seguro de viagem ou de viagens com G. Ok? Maravilha. Agora, existe um outro erro aí, muito, 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 muito comum, que é a confusão que se faz entre mal com L, né? Mal com L e mal com U. Como, o que fazer para não errar isso mais? É tão básico, é tão fácil, tá? É o seguinte. Mal com L é o contrário de bem. Ok? Mal com L é o contrário de bem. Ai, eu estou tão mal hoje, amiga. Com L ou com U? Bem. Veja, você falaria eu estou tão bom hoje ou eu estou tão bem hoje? Você falaria eu estou tão bem hoje. Então, já que você falaria eu estou tão bem hoje, o contrário seria o mal com L. Porque mal com L opõe-se a bem, tá? Uma maneira de você gravar isso é que o L lembra a letra E. O L, olha eu aqui. Eu estou toda jeitosa, gente. Impressionante. O L lembra o E, entendeu? O L lembra o E. Mal com L se opõe a bem, tá? E mal com U, obviamente, opõe-se aí a bom, tá? Por que que é lobo mal com U? Porque é lobo bom, entendeu? Lobo mal, lobo bom. Simples assim. Ok, filho de Deus? Maravilha. Outra coisinha. Vamos perguntar assim para você. Quantas horas são? E você dirá, é meio de meia. Ou você dirá, é meio de meio. Hã? Vamos lá. Raciocine comigo. Por que não pode ser meio-dia e meio? Por quê? Porque é meio-dia e meia hora. Isso. É meio-dia e meia hora, tá? Então, esse meio aí é a metade da hora. Então, meio-dia e meia. Isso. Você tem que anotar. Aliás, tem que não. Você tem de anotar. Por quê? Porque ter de dá ideia de obrigação. E você tem a obrigação de aprender português. Você tem a obrigação de falar bem, de falar direito o seu próprio idioma. Ok? Então, você tem de anotar. Ai, mas eu anotei. Volte aí o vídeo, né? E anote. Tá bom? É isso. Melhor que você ficar aí olhando a vida alheia. Ai, por que eu não tenho aquela vida? Vai construir a sua. Ai, tá doido. Tá. Agora, alguns errinhos aqui de salão de beleza, né, gente? Dessa coisa assim, mais feminina. Por que será que as pessoas falam sombrancelha? Eu queria entender, né? Ai, eu preciso fazer a minha sombrancelha, hein? Explique-me, filho de Deus. É o seguinte, não é sombrancelha. Será que o povo acha que é porque é perto de onde a gente passa a sombra? Eu não sei, tá? O certo é sobrancelha. Sobrancelha. Fala comigo. Sobrancelha. 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 Tô até vendo na hora de editar esse vídeo, né? Porque quem edita, edita não. Eu faço a legenda. Sou eu, no caso, né? Porque é pessoa centralizadora. Então, eu vou ter de escrever várias vezes aqui a palavra sobrancelha. Entendeu? Sobrancelha. É isso. Tá. E outra palavra aí, nessa área aí, da beleza. Que coitada. Essa palavra sofre. Nossa, como essa palavra sofre. É a palavra cabeleireiro. E as pessoas insistem em falar cabeleireiro. Vou ao cabeleireiro. Que isso, filho de Deus? Vamos nos lembrar, ó. Cabeleireiro. Leireiro. 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 Entendeu? Sei lá. A gente pode se lembrar ali daquela música. Leireireiro. Mas não. Se bem que a música é lerê, lerê, né? Acho que não surtiu efeito, não. Né? Leirei. Enfim. Não sei. Só nessa palhaçada que eu fiz aqui, você deve ter gravado, né? Qual que é o correto? Leirei. Leirei. Cabeleireiro. Entendeu? Cabeleireiro. É isso. E pensando aí nos maquiadores, né, gente? Ah, como as pessoas erram esse verbo. Ai, eu maqueio com fulano. A blogueira enche a boca pra falar. Ai, eu maqueio com Beltrano. Aham. Você não maqueia com ninguém, filha de Deus. Você maquia, filha de Deus. Entendeu? Você maquia. Eu maquio, tu maquias, ele maquia. Nós maquiamos, nós maquiais. Mas eles maquiam. De onde você tirou esse eu maqueio? Queria saber? Hã? Ah, mas como que eu vou gravar? Lembre-se de maquiagem. Essa coisa aí que não sai da sua cara. Nem da mim, inclusive. Né? Lembre-se de maquiagem. Se é maquiagem, eu maquio. Pronto. Tá? É a melhor maneira aí de decorar. Ok? Por fim, por fim, por fim. Ah, eu ainda vou fazer aqui um podcast sobre a nova... Sobre a reforma ortográfica. Tá? Mas... Por que que eu me lembrei? Porque os dois últimos itens aqui são muito questionados na reforma ortográfica. Que é o verbo ter, tá? Será que o verbo ter perdeu o acento? Não, filho de Deus. É o seguinte. Ele tem dois irmãos. Ele tem dois irmãos. Quem que tem dois irmãos? Ele. Então, não tem acento. Por quê? Porque é singular. Tá? Tá. Agora, eles... Eles têm dois irmãos. Quem que tem dois irmãos aí? Eles. Então, plural. Sujeito plural. Logo, você vai colocar o acento circunflexo. Isso, chapéuzinho. Muito bem. Chapéuzinho. Tá? Então, ele tem dois irmãos. Eles têm, com acento circunflexo, dois irmãos. Tá bom? E a mesma coisa vale pro vem, tá? Ele vem aqui hoje sem o acento circunflexo. Ok? E... Por quê? Porque é uma pessoa só. Agora, eles... Eles, plural. Vem aqui hoje. Esse vem... Nós estamos falando do vem com um é só, tá? Eles... Esse vem aí, ele tem acento circunflexo. Então, ele vem aqui hoje sem acento. Eles vêm aqui hoje com acento circunflexo. Porque você precisa concordar com o sujeito, que é eles. Ok, filho de Deus? Eu até fiz um artigo pra Forbes sobre sujeito, sobre o que é o sujeito. Como que a gente concorda, por que ocorre a concordância e tal. Caso você queira ler, é só você entrar no site da Forbes. É gratuito. Ok, filho de Deus? Então, é isso, filho de Deus. Chegamos ao fim de mais um podcast Língua Sem Vergonha. E lembre-se, trabalhando bem uma língua, a portuguesa, você terá mais chances de trabalhar a outra. Tá bom? Muito obrigada. Até a próxima. Cintia Chagas, beijo!